Kukut, que tá mando lá? Hahahaha Tá mando lá? Ô Mano, ô Perp, na moral você é um identificativo É isso Ai 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 Olha isso, mano É ele Essa música Cala nele Essa música de ele Eu vi que essa música O bug eu faço résex og News sim André, na moral você vai te colocar ENCONTROU kein jaaaa Nós � созerimos Ah Ah, 151 Mano, é isso É isso Cara, é o MC do gatil, velho André Encontra a minha Encontra a minha Canta a música Ela quer pau Pau Ela quer pau Toca o som Toca o som Toca o som Parate Cara, me fala Você é o MC do gatil, velho Eu sou não, velho Que? Cara, parece um frito É É É MC 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 Tudo MEGA É MC Ou vamos perder não, time Na moral, você que pode ser comp zoeiro Mas pra mim não é tão zoeiro assim não Cala a sua boca moleque, ele joga mais no creche com o Luguin, tá ligado? Jogo! Eu também! Então mano, cala a boca meu irmão, tá ligado? Luguin é meu herói cara, eu amo ele! Cala a sua boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Tão de subir, tão de subir! André, tem arma aqui no chupo! M4! Tem M4! Alguma subir no chão? Alguma subir no chão? Achei um! Deixa pro verde os outros dois! Se ele morrer aí nós... Entra em ação! Tapetão! Mas é pro verde então! Ah! Mentira time! Era nossa! Tá defusando! Meu Deus velho! Ah não velho! Cara, a prata nem sempre é GG! Cara, ele parece muito evidente! Mas já pode comprar! Compre! Eu vou lá te perçar! Pode admitir! André! Você vai bem mesmo! Tá cara! Ah! Agora já foi! Já foi! Agora é jogar sério! Nada de zueira! Cuidado! Janelão aí! Nice! Val do lixo! Eu sou o lixo! Janelão aí! Janelão! L! André, mata o cara do L! 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 L tem mais não! L! L tem mais não! L! Tira a cara! Amarelo! Tira a cara! Mercadão! Ah! Que susto velho! Você quer sim Vai laranja, vai laranja É, é, aqui ó Mete, mete Pega minha alfa, pega minha alfa Pega no meu varão Vai, 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 vai André, me dá alfa Que dinheiro Eu nem tinha antes Bora, bora, bora Bora, time, bora Moca, moca Ah, véi Vou bangar Banguei Levei o cara na smoke Não, cara Ô bomba, sou inútil Não sai procurando kill não Aonde, não sei Que desgraça, véi O que o mundo foi fazer na Jango, irmão? Tinha que ser o lixo do Valdomiro Tinha que ser o lixo do Valdomiro O único que morreu foi eu que batei Que mata o outro Mano, o que que um de hoje foi fazer na Jango com a bomba, cara? É, Verdes É, Verdes É, Verdes É muito ruim Não faz isso não, Verdes É Eu tenho que fazer zoeira pro vídeo ficar engraçado, senão não tem graça É Nossa, o microfone aí tem qualidade É do roxo Meu Deus O cara morreu no fogo O cara morreu no fogo Nice O cara morreu no fogo Oh, o cara morreu no fogo Não, tu tá esquecido O cara me lembra Pronto Não Iro sentido Não Vai trolar mesmo Não, cara, não Ele não troou, não Imagina Não O ver эти É O que 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 ganhou? Eu vou cuidar da Terra Tá bom上guindo 05 Tem um Django. Django é meu. Janela? Janela minhada. Eu ou não? Matei. André, ó, peguei uma Django pra você, você me dá uma... Uma? A W? Cadê Django? Mata. Desgraçado. B time, só onde o bombe termina. Então é bom game. Bora, 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 bora. Eu cuido do tapete, cadê? O mercadão é meu. Tapete pra caralho. Tapete pra caralho. Abra. Mano aqui. Daqui é uma gaela que tem que ter pego. Tapete. Quero fazer aquela jogada do Coldzera, tá ligado? É, é, né? Parece, velho. Caralho. Ah, deu adesivo por causa daquelas jogadas. Tá ligado, velho. Deu adesivo por causa daquelas jogadas. Não, otário. E até um adesivo. E até um adesivo. Vão pra cá, porque eu sei que cê te engana. E até um adesivo por causa daquela jogada. Ah, não. Comprei. Coldzera. Bora, time massa. Daí, no próximo eu morro. Porque devia ficar manjado. Tá ligado muito mal, velho. Ebrou agora a janelão. O cara não... A janelão. Vou jogar a mão lá também. Sai. Entra, hein? Bombe. Antes do direito, velho. Foi rato. Tem um rato. Rato borrachuga. Rato borrachuga. Pá, verde. Pedra e... Pedra e ele. Ah, vai ter dois negos ali. Costinha. O que você quer? Eu queria que você matasse os três. Vão. Costinha. Tá bom, meu. Costinha. Eu tô escutando, meu irmão. Cala sua boca. Vem que me calar, otário. Me passa e vem falar comigo, tá? Ah, deve ser só dois pontos dele, né? Cala a boca. Cala a boca, velho. Você sabe o que é melhor que você, mano? É mesmo aqui, ó. Não, não é, não. Só começando com o spray, tá? Ó, já tô assim, né? Ah, vai parar aí. Amarelo, vai pra minha direita. Vai pra minha direita, eu vou pra... Vou esmocar passagem. Bora meio? Não vou mais esmocando lá. Bora, bora. Vou esmocar de amor. Vou esmocar de amor. Vou esmocar o cabecinha. Vossa, eu sou o bombe! Ah! Verdíssimo. Ah, não vou esmocar nada. Mas eu não sei, velho. Só eu vou esmocar, hein? Eu vou esmocar. Vez, irmão. Vou esmocar. Vez, irmão. Bangar. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Ó, meu spray é ruim, Diogo. Toma, meu spray. Pega a minha alba e chegou a Nilba. Nilba é o último. 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 Vou esmocar. Vamos lá, nós dois, a um... André. O cara, fita a porra da calma. O outro cara não foi. Eu sozinho não ia conseguir. Vou fazer um figue... Eu vou... Eu vou abrir e vocês vão lá. Eu! Vão lá lá. 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 Eu! Ihhh Mercado. GwPetsu Mito Eu tenho. Amarelo joga demais. Será 5k, amarelo? 4k. Se der deixa pra amarelo fazer 5k. Ah, isso é chato. Pega o pederinho pra mim, por favor. Pega o pederinho pra mim, por favor. Não vai dar tempo. Vai, vai, vai. Pega a bomba. Só faz o plant. Vai, amarelo. Eu matei eu não tenho mais. Vai no tapete. Meu teu. Vai, Valdomino. Eu confio com você. Trololo, hein, tio. o tapetão é meu mercado onde mercado velho acabei de falar eu sei mas o dia que tem gente eu falei para o amarelo me passar depois de falar comigo o tapete talvez quem liga e liga para que ele não se encaixou deixa eu ser feliz não posso ser feliz do ano já toma já a gente uma cara cabecinha e mesmo que eu tô lido vai 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 e Talvez não sei e aí ó Não. Aparece, vou chocar. Não, mas cai aí. Valdomiru chega de novo. Gostei da bang. Quem é que tá meio aí? Valdomiru. Valdomiru olha aí. Se a Disney caiu no janelão ou não? Não. Não chegou. Você chegou perto do janelão? Não. Chegou, chegou. Não conseguiu, não é? Ih, tem um jungle. Cabecinha, tem a cabecinha. Tem alguém ali, tem alguém ali. Tô cuidado velho. Ela é meu. Good game. Tô amado, você é da mãe. Filho da quê? Da mamãe. Ah tá. Good game. Que engraçado. Da mamãe embrasadora de sonhos. Você é louco? Minha super cachorro. Não. Eu odeio você. Eu não acredito. É, cara. Alpi, eu errei. Pô, é uma luta, óbvio já não. Ai ai, Alpi, Alpi, John, sei lá o nome da... Lá no meu aqui. ehhh... E ai eu, me odeio. messageou e ok. Que graça, ok. Eu acho que... Não é bom. Mas, eu só quer... Que graça, ok. E ai eu, meu amigo, não é. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. No scope man! Esperem esse modo passado e vocês passam na minha frente que eu tô já. E porque eu tô com a bomba. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que matar alguém? Não, vamos lá. Sem trollar. Run! Na janelão, galera. Já que a janela é uma menininha. Poderia ter marcado, né? Eu tô bem com o início. Com o tempo. Toma, então. Eu fiquei lá sozinho, time? Só pra mim e pro pão. Ah, não, desculpa, eu falei aqui no voz. Fiquei lá sozinho, isso mesmo? É bem! Tá, então GG. De nada. De nada. Ah, mentira. Ah, não. Vai ficar. Vai ficar. Oh, mano, eu levei 3, cara. É mal, cara. Você levou 2 e marcou aqui. Eu sei, mano. Só pra ver se você ia falar que eu levei 3 mesmo. Tá bom. Bora. Puxa de 1. É, essa é com a tua. Bombeira. Nossa. E aí, perp! O que você vai fazer? Diz aí o que você vai fazer. Deixa o perp, mano. Perp? O que é perp? É uma mulher de uma menina. Ali! Volta! Ah, nunca duvidei! Não foi falta de agir em cima Para o microfone É a É a Mentira! Ele veio melhor para ele Nossa Mentira, você não podia ter morrido Esse perp Que merda Estão bagando lá Eles morreram lá Que de garantia Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Pedra Levei dois Tem um aí Defuso? Eu tenho defuso Deixa ele ter defuso Deixa ele ter defuso O meu também não tem Nossa, eu fui muito burro agora que eu fui Tá, tá, cara Rapidinho Você sabe que eu sou ruim O que você vê que falando isso comigo? Você é ruim mesmo Você é ruim mesmo Tá bem ou não, Azul? Não Não é bem Não cabe de jeito Porque foi Tom Deve ter virado Deve ter ido rápido Isso e outro desse Ali na tomada Tem internet? Tem Toda ali André Você consegue pegar minha alfa no meio? André? Hummm Boa Passou a liga C4 liga Eu não tenho Meu Deus C4 liga C4 liga Pegar C4 liga C4 liga Ô Coitou uns costas aí Aí Coitou um rato E o outro Coitou da Carroça Tá bom Tá falando, cara Cara chato L Eu atirei Até fez barulhinha Tem alp ali atrás Amarelo Pega na alp ai amarelo Pega na alp ai amarelo Pega na alp ai amarelo Pega na alp dele É meu É meu É meu Foi Só vai Pega na alp ai amarelo 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 Vou pegar o... Eu levei o meu. Ah, parei! Tá no bombe. CT. Teria uma carta da areia. CT. Que mudou? Certo, que mudou. Certo, não. T 100. Tss... não. É o Drona, certo? É. Perp Confio no perp Aceita aí, time Valeu, já volto Agora, você vai fazer o que? Tchau 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 Tchau